Um homem atacou o lutador de jiu-jitsu brasileiro, Renzo Grace, em uma estação de metrô em Nova Iorque. Paulinha, o que foi que aconteceu, hein? Gente, vamos entender um pouco dessas imagens que viralizaram, né? Então, nesse vídeo, a gente vê o lutador de jiu-jitsu, Renzo Grace, imobilizando esse outro homem numa plataforma de metrô de Nova Iorque. Essas imagens foram gravadas no dia 7 e se espalharam nas redes nesse final de semana. E aí, sites que cobrem o MMA, dizem aí que a motivação pra essa briga foi o fato desse homem ter pedido pra que Grace não falasse português e que deveria falar inglês, porque tava nos Estados Unidos, então uma situação aí de xenofobia. Segundo o site Show Club, o homem imobilizado foi solto logo após dizer que não estava conseguindo respirar. E a gente tava até tentando falar com o Renzo, eu acho que o Paulo Figueiredo teria aí um contato com o Renzo pra ver, dele contar realmente aí com as palavras dele, né? Aliás, se ele quiser entrar em contato com o Morning Show, estiver nos assistindo, pra contar nas palavras dele o que aconteceu nesse episódio. E um monte de gente na internet dizendo, né? Que esse cara no metrô foi ser xenófobo com um cara, não esperava que fosse um Grace, que o cara fosse revidar nessa intensidade, né? Você chegou a falar com ele, Paulinho? Falei, falei com o Renzo hoje de manhã, ele tava entrando num palácio em Abu Dhabi, esse é o Renzo. E ele me falou o seguinte, falou que a confusão começou, não foi bem isso que tá sendo dito, né? Na verdade, a confusão começou segundo ele, que o cara tava com... As palavras dele. O cara tava com a gordinha que me puxou pela calça, deve ter falado alguma coisa, e começou uma confusão, acho que a gordinha é essa moça aí de trás, talvez. Começou alguma confusão. Aí ele começou a bater boca com o cara, o Renzo não fala lá inglês muito bem, e o cara virou e falou assim pra ele, ou você fala inglês comigo, ou eu vou te meter uma bufa na cara. E aí o Renzo meteu uma bufa na cara dele, levou ele pro chão, e aí vocês tão vendo, ele faz um controle de cabeça ali, aí tá partindo pra uma montada, e eu reclamei com o Renzo que eu queria ter muito assistido o final dessa luta, achei que ficou incompleto, mas ele falou que tem alguém que gravou o vídeo completo e que daqui a alguns dias deve sair na internet, e ele falou que a gente vai gostar de assistir. Fala, Kuga. É, é interessante, né, o Renzo passando por uma situação de xenofobia. O Renzo, ele foi muito associado nos últimos anos a um discurso mais... Ele não disse que foi xenofobia, não. Ele disse que não foi xenofobia, mas... O site que trouxe essa versão, ele falou que não. Ele disse que foi o quê? Ele disse que não foi, que a discussão não teve nada a ver com xenofobia. A discussão começou por outros motivos, e aí o cara que começou a discutir com o Renzo não entendia nada do que o Renzo tava falando, e aí falou, ou você fala porque eu não tô entendendo o que você tá falando, mas não por xenofobia. A briga não começou por xenofobia, não foi vítima de xenofobia. O cara falou que ia dar um soco na cara dele por causa da confusão que tava acontecendo. Mas o início não foi apurado, então. Claro que a mídia tá querendo traduzir a situação como se fosse uma coisa de xenofobia. Ora, veja você, xenofobia em Nova Iorque, que menos tem em Nova Iorque que é americano. Se tivesse xenofobia em Nova Iorque, vai ser xenofobia contra americano, e não contra brasileiro. Mas é interessante isso que o Paulo tá falando, porque é uma versão diferente da que estão colocando por aí, que é exatamente essa questão. O fato e a versão da imprensa são coisas diferentes. A gente é imprensa também, Paulo. A gente também é imprensa. Então, o Paulo tá colocando o seguinte, que começou uma briga antes, ele não detalha exatamente o motivo, né, do início dessa briga, e que aí depois chega esse momento em que por falta de compreensão aí da língua, eles partem pras vias de fato aí, que é a parte do vídeo que a gente consegue ver. Se fosse xenofobia, estaria todo mundo lá do Renzo. Agora que a gente não sabe qual foi a causa, a gente precisa que se apurem os fatos, pra entender se ele tem total razão ou não. Mas se fosse xenofobia, estaríamos todos ao lado dele. E seria interessante ver um filho do Hélio Grace, que fez parte do partido integralista, que era o partido fascista, portanto o mais nacionalista de todos, agora defendendo, se defendendo por xenofobia do lado de fora. Mas, segundo o Paulo, não seria xenofobia, então vamos apurar. O que foi, Paulinho? Eu não ouvi o que você falou aí. O que você falou? Não, vai chamar o Hélio Grace de fascista agora, é isso mesmo? Ele fez parte do partido integralista. Você vai chamar o Hélio Grace de fascista? Isso é fato, rapaz. Ele fez parte do partido integralista. O partido integralista era o partido... Mas vai estar tão sério.